Diz que um jovem tinha sido assassinado e a mídia logo chegou para fazer a matéria e disseram ao repórter que a mãe daquele jovem que foi assassinado por traficantes estava chegando e disseram ao repórter que aquela mãe já tinha comprado um caixão para o filho dela e ela um dia o filho estava tão viciado em drogas, ela colocou o caixão lá no escudo da casa dela e disse assim, filho, se você não parar com as drogas, você vem parar dentro desse caixão, foi a última tentativa de um coração de alguém desesperado não sabia mais o que fazer, eu fui viciado, o craque, o repórter, quando foi entrevistar aquela mãe, ele disse assim, olha, me disseram que a senhora tinha até comprado um caixão para ele, a senhora se arrepende de alguma coisa? Ele disse assim, sim. Eu me arrependo de não ter comprado dois caixões, um para ele e um para mim, porque a partir de hoje a minha vida acabou, e o normal, entre aspas, meus filhos enterraram os pais, agora os pais ou a mãe enterram o filho, diz que é terrível, e eu me lembro quando meu pai faleceu, eu observei algumas coisas num ponto fúnebre, eu observava a dor da minha mãe, a dor da minha irmã, o desespero, dos meus irmãos, dos amigos, chorando, mas quando eu olhei para minha avó e vi, tentei imaginar a dor que ela sentia, parece que era maior daqueles todos mundo, como hoje é um dia especial, eu tenho para mim que Deus vai fazer essa vida de crescer com almas e com ser salvos, mas também que Deus vai fazer crianças nascer aqui, eu sinto isso, eu sinto isso, eu creio nisso, eu não vou ensinar a boca, é só a gente chamar de profeta da gravidez, eu descer, amém, agora eu, eu orei em três, aí eu falava mais antes, não, agora eu só oro, a última, até a edição de São Sebastião, ela pediu para ela, ela falava, eu não estou profetizando que você vai ter filho, eu estou orando para Deus abrir e assomar, é outra coisa, é diferente, eu queria ler aqui uma mensagem, eu coloquei no meu blog, vou tentar ler aqui, porque o Daniel até colocou no site dele, eu coloquei o título é, um anjo vestido de mulher, sempre acreditei na existência dos anjos, e também creio que muitos vezes apareçam-nos em forma humana, não religieis a hospitalidade, pois alguns praticam-nos sem o saber acolher os anjos, é o que diz Hebreus 13, 2, são seres espirituais enviados por Deus para proteger-nos, mensageiros com a incumbência de servir aos santos, uma tradição judaica diz que cada ser humano tem um anjo com as características do resguardado, a Bíblia diz assim, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portal, eles lhe disseram, está louca, ela porém persistia em afirmar que assim era, então disseram, é o seu anjo, Atos 12, versículo 14 e 15, Jesus diz que as crianças têm anjos que vêm à face do Pai, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu sempre vêm à face do meu Pai que está nos céus, Mateus 18, 10. A verdade é que alguns casais esperam ter filhos, mas os meus avós maternos tiveram um anjo, um anjo vestido de mulher, diga-se de passagem, que mulher? Um ser tão divino e real, criatura com parábis sobrinho, delineado pelo próprio Deus. Não sei se posso chamar esse anjo de anjo-mãe ou mãe-anjo, mas uma coisa eu sei, ela foi a criatura que Deus fez para me proteger enquanto esteve aqui na Terra. O meu anjo veio de forma humana e feminina. Como a missão dos anjos não é para sempre, a prova é Deus recolher o meu anjo. Não reclamo por isso, pois esse anjo me guardou poderosamente. Agora tem um outro anjo, alguém que estará para sempre comigo. Louva a Deus por nos abrigar em seu colo. Agradeço ao Senhor por sua infinita bondade, por que minha gracia me faz sentir realizada. Sua fidelidade virou para sempre. Confesso que, hum, e sinto muita saudade desse anjo, que partiu para estar para sempre com os anjos. Porém, sei que sua missão cumpriu-se aqui. E sei também que eu verei novamente no céu de um nó. Seres como esse são criados com propósito específico. Não sei se posso chamar esse anjo de anjo raimunda ou raimunda anjo. Outra coisa eu sei, eu tive o melhor anjo. foi uma tentativa de homenagear a minha saudosa mãe. Sei que aqui tem mães maravilhosas, mas a minha foi a melhor de todas. E eu quero parabenizar as mães por esse dia e pedir para que Deus abençoe cada um de vocês. E que também Deus realize, assim como realizou na vida de Ana, o sonho de ser mãe, o que Deus também realize na vida de pessoas aqui. Para Deus nada é impossível. Ele pode operar grandemente em nossas vidas. Eu ainda quero fazer uma oração pelas mães. Mas eu queria só falar de algo que aconteceu quando eu era adolescente. Eu me vim de uma família muito humilde financeiramente falando. Então, meu pai tinha vindo do Piauí, depois minha mãe veio com meus irmãos, eu vim, já vim nascer aqui em Brasília. Mas quando meu pai e minha mãe disseram o dia que não iam deixar a herança da gente, financeira, porque eles não tinham condições. Mas eles disseram que iam deixar a fé. E um dia eles foram alcançados e que iam deixar para nós com a herança. Eu quero deixar aqui para as mães o seguinte. Como o pastor disse, nem todas são mães, mas todos nós somos filhos. E nós somos gratos a vocês por tudo que vocês têm feito por nós. E a minha oração é para que Deus opere grandemente na vida de vocês, realizando os sonhos de cada um e fortalecer o coração. Deus, esta data que foi escolhida pelo homem para comemorar o Dia das Mães, é um dia especial, mas nós sabemos que todos os dias são importantes para as nossas mães. Mas nessa hora nós queremos te pedir uma coisa, para que o Senhor abençoe cada um. Para que o Senhor responda a oração de cada um. Nossas mães, a Deus, porque elas oram por nós constantemente e se preocupam com a nossa vida. E nós pedimos também sabedoria como filhos para honrarmos, para darmos valor às nossas mães. Nós pedimos para que o Senhor abençoe cada um nesta hora. E que o Senhor nos fortaleça em nome de Jesus. Bom, quando alguém fica óbvio, os pais, a Rússia e a Rússia e a Dada está adotando. Eu, quando fiquei óbvio, eu procurei meu pai, minha irmã, a irmã da Anael, a irmã e a irmã e a Sim. Então, eu fui logo esperto, eu já procurei logo os pais. Deus abençoe, eu fiz e a Rússia e a Rússia.